Sejam bem-vindos a mais uma parte da campeã do Kazuraki aqui no caso do Zang Então agora vocês já percebem que minha voz está meio diferente, como eu disse no último vídeo lá que eu subi do Kazuraki, eu falei que a próxima parte que leve ia estar zoada porque como eu tinha acabado de pegar o PC de volta eu acabei gravando o áudio da webcam ao invés de ser do microfone do meu headset Então o áudio ficou mais diferente do que vocês estão acostumados Mas agora está tudo normal de novo, então vamos aqui terminar de distribuir o Karaknorn Temos essa guarnição aqui para derrotar O Zergs está meio machucado, mas acho que a gente não vai perder nenhum deles, então vamos salvar aqui e vamos lá Ok, o mapa custom aqui, não tem muralha, é aquele mapa das escadas, acho que até lutei aqui quando fiz o especial de 100 inscritos quando fiz uma batalha dos anões, então vou atacar o Zergs aqui mesmo Porque as minhas unidades estão machucadas e eu não quero forçar muito elas se machucar separando elas Então eu vou abusar dos meus monstros, colocar eles todos juntos Crias do Chaos aqui, Gorros, Xamã aqui e vamos para cima As minhas arpias, acho que tem um Lança Rancores aqui atrás, tem, então a gente vai vir aqui para cima Para pegar aquele Lança Rancores o quanto antes Os gigantes podem se jogar aqui, Manticuras pode se jogar nos Balesteiros Crias do Chaos nos Balesteiros também Gorros pode ir para cá O general deles é esse carinha aqui ou não, não tem general, mas está falando que é esse Então, joga uma magia aqui, joga uma underground de alma nessas ruas aqui Se a galera se juntar aqui eu já jogo uma cura Tanto isso fantaria pode se jogar aqui em cima também Arpias podem ir para cima antes do Lança Rancores O grupo deles já correu, ótimo Provavelmente eu perco algum grupo do GRP ali tentando destruir esse Lança Rancores Porque tem um grupo de mineradores aqui Mas vamos ver, vou tentar machucar rapidinho aqui os Lança Rancores Antes que os mineradores causem muito dano em mim Causem muito dano Ele está na metade vida Já tem que correr, ameaçou correr, sai fora Sai fora, vem para longe aqui de novo Vamos lá de volta para o Gorros Use a sua marca de Korn Minhas duas Manticuras podem vir aqui Os dois gigantes vêm pegar as Barbalongas Junto com as Criadas do Caos Vou mostrar aqui o meu grupo 2 Então vamos pegar o general deles Ou terminei de pegar as Arqueiras aqui mesmo Vamos dar as entregadas no meio aqui só porque eu queria Só porque eu tinha mandado os gigantes subir aqui Ficaram presos lutando por qualquer coisa Esse é o Kaid Ignora gente Vamos vir aqui O Lança Rancores voltou Vamos lá dar mais uma investida nele Só estou lutando mesmo Porque senão eu ia perder uma investida completa Eu resolvi no automático Porque a batalha não é tão difícil E a Guarnição não dá tão forte Beleza Agora esse grupo aí não vai voltar Então a gente pode só ficar quietinho aqui Olha A PAID deles voltou aqui Vai lá dar uns tapas Na cara dele Uma chifrada na cara Corre aí meu irmão Você não tem que compreitar o gorro não Não morreu Não morreu Tá com 100 de vida Mais uma Agora morreu Não morreu Então todos vocês vão lá para o centro da cidade Deixa os gigantes aí fazer a festa Nesses guerreiros anuais aqui Que isso derrubaram os gigantes aqui De susto O outro gritou atrás dele Ele não estava vendo Ele acessou e caiu O que aconteceu? Não tem nem canhão atirando da gente Ai meu Deus Vamos jogar um debuff Cadê o debuff? Esse aqui Peguei debuff todo mundo Drenalmas todo mundo Os gigantes já colocaram a galera para correr ali Airpeace Pode me perseguir essa galera aqui Olha só aquele grupo de Barbalongas ali na frente Então vamos lá Então vamos lá E... Vitória! E assim, Karaknorn foi destruída. Beleza, vamos... Spoiler Devastar pra ganhar dinheiro aí. Karaknorn foi destruída, né? Eu espero. Não foi destruída? Deixa eu ver se tem cidade ainda. Tem uma travada pra abrir a diplomacia? Sempre acontece. Eles não tem povo nenhum, mas eu não sei onde eles estão. Mas agora é uma floresta trinta com uma pirâmide aqui. Ah, isso aí da tumba. Karaknorn vem pra cá. Karaknorn está no nível máximo. Vamos colocar o que agora? Karaknorn quer desligar a cor de agilidade sobre força. Não sei, é a liderança aqui que a gente estava colocando, né? Então, liderança no máximo é agora. Xamã com nível 37. Acho que não deve ter nada pra colocar de magia. Exatamente, então temos que colocar aqui bombarde tecnologia mesmo. Taurox, o exército já está cheio, né? Então a gente pode começar a marchar pra... pegar os redes floteiristas aqui embaixo. 14 na guarnição. Vamos ficar perto porque esse exército aqui eu vou mandar eles se matar. E a gente ataca no próximo. Se bem que posso ficar aqui e eles atacam. Eu vou mandar eles se matar. Eu vou mandar um tempo pra recuperar os exércitos aqui do gorros. Mas eu vou ter que usar o caminho subterrâneo primeiro pra pular pra cara, já que a gente vai destruir os anões. Então, faço tudo. Aqui não dá pra me movimentar. A pedra do rebanho que eu mais queria bugou. Vamos ver se a malada vai atacar aqui. Se atacar a gente destrói o exército deles. Beleza, nem vamos precisar lutar. Só resolver. Vamos devorar os reféns aí. E agora só tem aquela cidade de cara aqui a esgarrar e já destruir os roteiristas. Os anões começaram a apanhar aqui também agora. Os anões começaram a apanhar aqui também agora. E agora sim, cara aqui na hora não foi destruída. Deve ter atacado em alguma cidade inimiga vizinha. O velho mundo já tá bem fraco com tantas facções que a gente destruiu. Em cada facção destruída, a passagem de turno aqui vai demorar menos, né? Então é ótimo. Então, vamos lá. Lua negra, vamos colocar isso aqui para reposibilidades, chifre veraz, gores com as mais impuras das intenções, não é surpresa nenhuma que compartilhem um vínculo com as feras inferiores, ok, agora já estou pesquisando aqui os dias de ira para depois desbloquear os wargores, que é o que eu mais quero, para botar no exército do Khazrak, bom, Khazrak você pode pular para cá, Corus, a gente nem vai precisar ficar acampado com você porque esse evento vai curar tudo, Taurox pode vir para cá, vamos devastar aqui Akendorf, você vem devastar Barikvar, ponto para o Taurox vamos colocar aqui, que aumenta o ataque corpo a corpo das unidades ao redor, 4 turnos, caramba, esse evento do Cygor machucar o Shaman demora muito, A galera do Khazrak tá na ativa na região dos Elfos Negros, tem bastante povoados, ativa na região dos Elfos Negros... ... ... Amém. O cara que Zorn declarou guerra no tempo dos Machados Sanguinários que está lá na região dos Elfos Negros. Doideira. Amém. Amém. Ok, quem é o Vamir e o Gausser? Ah, os Elfos Negros. Já vou devastar aqui, não precisa nem lutar porque não vai ter grande coração. Menos uma facção, vamos devastar e profanar. Talismã da proteção. Dizem que esse dispositivo talismã prateado preso a uma corrente repele golpes fatais e flechas certeiras vez ou outra. Terrenas de roteiros destruídos. Tem uma rebelião de Skaves ali na cidade que eu quero atacar. Então ao invés de você atacar essa cidade aí, vamos vir aqui para... Dock Karas. Ou pode ser para Barak Vargas, vai. Bom, Kazurak, pode continuar indo vindo para cá. Goals também. Então você vai para o lado aqui para cá, para atacar os anões aqui, enquanto Tauras está aqui por cima. Essa facção aqui, tentar convidar eles para brigar com os anões comigo. Deixa eu ver se vocês gostam dos anões? Como assim? Ah, não é exigência, é para oferecer. Ainda assim não querem, então deixa quieto. O que é que não está com o Mana do Lante? Só o Kazurak? Tá. Encontra aqui uma facção de Avelorn. E... Ué, por que vocês voltaram? Alguém devastou ali a Barak Vargas? Ué, por que vocês voltaram? Entendi não. A Kamri está colada nos anões ali. A Kamri está expandindo muito nessa campanha, eu realmente estou impressionado. Tchau. 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 Ainda tem bastante movimento para você fazer, então não preciso clicar para você se movimentar ainda. O Khazrak vem se aproximando de Barakvar. Não sei porque vocês desistiram de atacar ali, mas... Com o Camry a gente não tem nada contra você por enquanto, então espero que você não me atrapalhe, eu vou vir aqui para Dorcaras. Com o Taurox eu vou usar a caminha subterrânea para chegar mais perto do Jakendorf. No próximo turno eu já destruo 3 cidades anões de uma vez só. Vamos passar o turno de novo, deixa eu ver aqui nas conquistas. Falta 10 povoados e destruir os anões. Vou fazer a batalha, tá bom. Vou até destruir os anões e eu faço esses 10 povoados aí. Agora acho que eles estão indo para a cidade certa, não alcançam ainda, mas tudo bem eles vão estar não alcançando de me ajudar. Esqueci de acelerar para variar. Lembrando que você pode ajudar o canal de alguma forma pelo Padgame aí, as quantias podem lhe doar até R$1, ajuda bastante já. Eu estou planejando comprar um microfone desses de estúdio, só que por enquanto está meio difícil, mas eu estou procurando os modelos mais em conta e barato que eu consigo comprar. Só para melhorar a qualidade do áudio. Eu ganhei um fone na BGS da Red Dragon, estava tendo um evento lá para você derrotar um jogador profissional de Counter Strike com um time de 4 pessoas contra ele. Aí você tinha que ganhar 7 rounds e se ele ganhasse 3 a gente perdia. Então a gente ganhou de 7 a 2 dele, aí todo o time levou um fone, um para cada um. E o fone é bem interessante até, bem bonito, a qualidade do som é boa, só que ele não tem microfone. Então para fazer o combo eu precisaria desse microfone de estúdio, né? Aproveitaria e já dava um upgrade aí na qualidade do áudio para vocês. Porque eu sei que esse áudio do meu microfone atual não é dos melhores, né? Mas é o que eu tenho. Com o passar do tempo o canal vai melhorando aí nos equipamentos, né? Vocês sabem como que é. Se vocês acompanham outros Youtubers, todos passaram por isso. Vai lá para o Kazuraki. Kazuraki ataca Barakvar. Não vou lutar. Mas ainda assim eu perdi gente para caramba. Vamos spoiler e devastar. Armadura do apostador, já li algumas vezes. Agora esse exército aqui, vem para as colinas de Varenka. Taurox faz o Serpente Endorf. Também não vamos precisar lutar, né? Spoiler e devastar. Gorros, sua vez, atacando o Karas. Gorros está com 19 unidades. Quem morreu do seu exército Gorros? Uma infantaria, aparentemente. Exime agressor. Superidade de comando e astucias são necessárias no campo de guerra. Ok. Você vai vir aqui para Baragdal Asbag. Esses nomes são muito engraçados. Vamos colocar o que agora? Já coloquei o que eu queria aqui. Um Gorros e Gorros. Vamos colocar aqui, então. A força da arma, 5% atacando. Ou aqui. Acho que o de cima ali é o melhor. O melhor ataque corpo a corpo dele. Para ter mais chance dele acertar o ataque. Quantos povoados anões ainda tem? Quatro. Então são um, dois, três. Não sei onde dá o quarto. Realmente não sei. Olhando pelo mapa da Diplomacia não dá para ver, né? Pintada. Aparentemente não. Tudo bem, a gente leva esses três aí. Daqui a pouco eles vão dar as caras em alguma parte do mapa e a gente descobre onde eles estão. Passa o touro de novo. Nosso touro marinheiro aí. Viajando como nunca. Atrás da última pedra do rebanho. Embora a de Khorne não tenha vindo para a gente, né? Igual a de Slanesh, que foi direitinho. Manfred. Vídeo de aliança militar não. Obrigado. E agora. Vídeo de aliança. Boa noite. Dizinho. Arénsitta. Destruíram a facção do Gríngor, tadinho de dele, não gostando do Gríngor, considera ele pacas. Na verdade eu estou aguardando a empresa Creative Assembly, eles falaram que cada facção ia ter 4 senhores lendários. Então os orcs até agora tem 2, que é o Azhag e o Gríngor, e o Skarsnik e o Urzai, não, são 4, não esquece o que eu falei, enfim, a facção dos peliverdes só tem 2, então eu espero que tenha 4 algum dia para vir mais senhores lendários dos orcs aí, que os orcs é uma facção bem divertida de jogar. Qual dos vampiros está vindo aí com 4 senhores também, eu acho, até agora acho que anunciaram 2 ou 3, estou meio por fora, estou há tanto tempo fora do computador nessa semana aí, que eu vi o vídeo só agora dos senhores que eles colocaram na Twitch e no Youtube. Então o nosso Xamã voltou aqui, ainda bem, Xamã volte para o seu exército, e para de cutucar o Saigur, por favor. Agora a gente vai colocar, agora a Cameron gosta pouco de mim, porque eu estou atacando os anões. Tá né, um golzinho para cá, Kazrak cola aqui, Taurox ataca aqui, lá está o rei dos anões, ali em cima. Spoiler, devasta. Estemido, ninguém anda em medo de ontem sair, envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Gema de verenda de dragão. A gema de verenda de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário, Helor Gondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se sobre a sala de jantar dos raflings, na hora da ceia. Os raflings, para quem não sabe, é tipo os hobbits dos senhores anéis, só que é chamado de raflings, né? No universo de Warhammer, e eles ficam na região de Stirland, então se um dia a Stirland ganhar uma DLC ou um mod oficial deles aí, vai ter lá os raflings. Mas até já teria se fosse permitido no jogo importarem modelos customizados, né? Mas como não tem isso, a galera não tem como fazer os raflings pequenininhos. Pelo menos é isso que eu vejo por aí nos blogs de mod. Falta ainda 9 turnos, para que a gente consiga fazer a pesquisa lá dos Wargors. Eu devia ter pesquisado lá antes, mas já foi. Nossa, o baralho que dá umas bagas de Stirland, o meu irmão do Lunt. Caramba! Nunca ia imaginar. O circo de caras a caralho é que eu vou lutar, então não se preocupem. Estou resolvendo automático essas guardações pequenas aqui, porque não vale a pena o tempo, né? Então, quanto mais a gente puder adiantar a campanha, é melhor. Como eu disse, a gente está meio que contra o tempo. Não que não vai dar tempo de terminar a campanha, né? Mas a DLC vem no começo de novembro, e depois da DLC todos os saves param de funcionar, por causa dos mods. Então, a gente tem que encerrar a campanha antes que a nova DLC chegue. Então, o Cameron usou o rito da tempestade de areia aqui, então qualquer região que a gente pisar deles, a gente vai sofrer atrição. Então, é bom a gente evitar. Também com o microfone de estúdio, eu espero que ele abafe muito mais os ruídos do que o que eu tenho agora, né? Porque o que vocês escutam dos meus arredores, eu sei que é chato, mas não tem nem como evitar, gente. Eu tento ao máximo ficar isolado do som, mas ainda assim, chega no microfone. Ok, Gororoba goza as corações. O Entendente Superior anda testando novas combinações de rações para aumentar o fôlego das suas forças armadas. O último experimento, a TKT se chama Gororoba, que ataca o intestino e contém carne de cavalo, peixe em conserva e fieira de areia da floresta, servido em filetes e torradas de pão adocicado. Os soldados não fazem ideia do que estão comendo, mas adoraram. A reposição do exército aumentou, mas o alcance de movimento diminuiu graças às frequentes idas ao banheiro. Caramba, diminuiu muito, 25%. Vamos ver se essa guarnição está sinistra aí mesmo, então, já que destruíram o meu exército, né? Então, Gororoba, sempre pra cá. Tem nada na guarnição, como é que vocês perderam pra isso? Spoiler vasta. Os dois já estão no nível máximo? Não, 38. Toriceiro, vamos colocar pra você... Defesa corpo a corpo, aqui o último ponto. A gente já alcança ali, Karazakarak, mas não com Kazuraki pra participar do circo, então vamos vir aqui. E aqui. O exército desde aqui não tem nada de mais, só os regimentos renomados. A gente vai ficar aqui quietinho. E o gol vai se juntar lá já já. Tá, aparentemente ninguém pegou aqui a cidade do Gríngor, né? Pelo menos os anões. Então, eu realmente não sei onde está a última... Última cidade deles. Deixa eu ver se por acaso alguém destruiu e só tem essa agora. Não, não tem. Não tem duas ainda. Tem quebra-ferros, marteladores, matadores, barbalongas, patrulheiros... É uma governação que vai ser bem difícil de derrubar, mas com os nossos monstrinhos eu acho que a gente não vai ter muita dificuldade. Renda de saco eu já cumpria, já é 20 mil, ok. Depois eu acho que eu vou devastar os povoados dessa facção aqui, de Elvos Nobres, que... Preciso de mais 6 devastações, para contar o que eu preciso. Então, eu até vou subir aqui, eu acho, e depois vim até com os vampiros. Vamos passar o turno. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E também é importante deixar seu joinha aí embaixo, para ajudar na divulgação e mostrar se vocês estão gostando ou não do conteúdo. É muito importante para eu saber. Divulguem também o canal para pessoas que vocês acham que podem gostar do conteúdo, ou simplesmente para se inscrever, para ver se a gente consegue atingir essa meta de mil inscritos. Quem sabe 500 até o final do ano, ia ser bem legal, pelo menos 500, né. E basicamente tudo no YouTube hoje em dia precisa de mil inscritos. Opa, quase que eu cancelei aqui, porque eu achei que a gente tinha crachado. E aí, eu acho que eu acho que a gente tem um... E aí, eu acho que a gente tem um... E aí, eu acho que a gente tem um... Isso é uma das minhas cinemáticas preferidas, eu acho muito louco. Essa expressão de ódio do Archeon. O juízo final chegou faz tempo, e eu que estou causando ele. Com ele, marcha um caos host numbuloso em size. Precisa-se para o apocalipse. O velho mundo estremece, pois Archeon, o escolhido eterno, campeão do caos, chegou, e com ele vem o fim dos tempos. Outro hora, o sacerdote templário de Sigmar, Archeon, descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar a sua fé e pedir asilo aos deuses do caos. A serviço dele, se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os desertos do caos. Alcançando assim o triunfo supremo, sua coroação, como escolhido eterno, receptáculo dos deuses do escuro, sobre o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sob seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam, e sua vontade maléfica é quem os guia em uma onda perversa de destruição disposta a engolir tudo a seu alcance. Ouve-se os gemidos da terra sobre as grevas metálicas da horda imensurável de Archeon. Um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do velho mundo valente o suficiente para enfrentar o senhor do fim dos tempos? Não sei. Haverá? Pra você, vamos colocar o Damênio Selvagem. Aqui a gente vai fazer o Cerco com o Khazrak, para construir as torres, né? O Taurox não precisa de torres, ele vai chegar quebrando tudo. Vai demorar bastante torres para construir aqui, bastante resistência despovoada. Mas tudo bem, a gente espera fazer o que. O que tem nesse exército aqui? Tem bastante monstro também, então talvez eu nem precise usar o exército do Taurox aqui. Mas seria melhor eu usar. Então o Taurox fica aqui perto também. Fica quietinho aí. Você... Vamos ver pra onde eu posso mandar você agora. Um pouco dessas facções que eu estou em guerra, minha gente. O Zulfo para atacar com os vampiros. A cola aqui em cima, então. Depois da gente ver quem o jogo decide ficar com a gente. Bom, Govus, você vai vindo aqui pra cima dessa galera aqui, pra gente atacar essa facção. Eu já fiz praticamente todo o trabalho pro Archeon, né? Só ele descer atacando todo mundo. Acho que a gente vira leandro militar dele, não é isso? Não, a gente não vira nada. Mas a gente pode virar. Tem um pacto de agressão aqui, já que eles são servos do mesmo deus que nós, né? A facção encontrada, o A do Asrag. Vamos ver se eles vão andar agora, né? Pela demora no turno deles, aparentemente acordaram. Igual aconteceu em Kislev. Ainda bem, porque invadiu o Velho Mundo sozinho e estava bem chato. Pela demora no turno deles, aparentemente acordaram. Esqueci Tchau Tchau Amém. Amém. Quero pelo menos terminar de construir as torres para a próxima parte, para não ter que ficar esperando vários turnos, como vocês viram que vai demorar ali. Então, Gorros, você pode usar o caminho subterrâneo até aqui. Essa facção não tem uma guarnição forte. Ainda bem. Se eu não me engano, é um mapa custom aqui. Deixa eu só checar. Sei que vai carregar rápido, né? Parece que tem bastante que ele lançando cores aqui também, vai ser bem chatinho. É um mapa custom, a cidade não é tão grande, então com uma torre eu acho que já é suficiente, porque o muro aparentemente não é tão grande. Então não teremos tudo isso de espaço para atacar. Talvez eu espere essa segunda aqui também, então dois turnos eu ataco. Porque aí acho que tem espaço para três torres de cada lado. Aí a gente vai ter quatro. Então vamos tirar. O Tauroks, não vai mandar você atacar ninguém. O próximo turno vai me envenenando a lua cheia. Passo o turno. Desembarco para o Velho Mundo, agora é só uma longa caminhada até a Selva Maldiçoada para pegar a última pedra. Agora espero que as tribos Norsga também desçam para ajudar o Archeon, para acelerar a invasão. Mesmo a gente já tendo devastado o Império inteiro para eles, é só eles virem devastar o resto. Um pouco antes da DLC da Costa dos Vampiros chegar, eu vou ver se eu separo um pouco as imagens de cada Senhor Lendário que vai ter na facção, e eu vou jogar lá no meu Discord, então se você não está no meu Discord ainda tem o link dele aí na descrição, onde você pode falar direto comigo. Aqui também você pode, mas lá eu já respondo na hora que eu receber a notificação, no Youtube às vezes eu demoro um pouco para olhar, então não estranhe, e no Discord você também pode interagir com os outros inscritos melhor do que você conseguiria nos comentários do Youtube. Aí eu vou postar a foto de todos lá e vocês vão votar qual vocês querem que eu jogue. E a outra facção também que eu vou fazer a campanha, eu vou montar a enquete dela para vocês decidirem. Tem a DLC lá também da Rainha e a, sei lá, sei que em inglês é Queen and the Crown, alguma coisa assim. Eu não joguei com nenhuma das duas ainda, numa campanha, então se vocês quiserem ver ela também eu vou colocar na votação, e aí vocês vão decidir. Então será qual os vampiros e outra facção que vocês escolherem. Opa, lua negra, vamos pegar isso aqui. Tecnologia pesquisada dos dias de ira. Tem aquela música lá dos dias de luta, dias de glória, não tem? Agora é os dias de ira. Em dias tão atrozes como estes, à beira do fim dos tempos, todos os ungulados se fortalecem. Beleza, agora é hierarquia bestial, ele vai demorar só um turno e finalmente teremos nossos vargores para fazer a batalha final do casuário. Ih, os anões estão sofrendo a atrição já. Tadinho deles. Então é realmente no próximo turno que a gente vai atacar. As pilares de Grumling aqui a gente vai declarar a guerra em vocês. Agora para cá, o Senhor nos moveu, o Taurox, pode ficar quietinho aí. Você não vai perder o exército auxiliar ainda, então pode ficar quietinho. Aqui, não tem nenhum rito que eu quero usar. Tinha liberdade mais um, mas não é o que eu quero, eu quero o primeiro. Tem um monte de Gumbad, não é também onde os anões estão. Caramba, onde eles se esconderam? Agora eu só tenho um povoado, então destruindo isso aqui a gente destrói eles finalmente. Vamos passar o turno. Mas eu vou deixar o cerco para a próxima parte, porque eu já faço o cerco, recruto meus vargores. E... Faço a batalha final e assim a gente encerra a campanha. Que a gente já vai ter feito tudo. Ah não, eles fizeram a confederação com o cara que cada. No último segundo, velho. Não acredito. Então vai demorar um pouquinho mais para eu destruir os anões. Nossa, aí fiquei triste agora. Poxa, peraí. Eu estou aqui. Veja ali. Poxa, peraí. Tenta. Tenta. Então vai. E aí E aí E aí E aí A tecnologia pesquisada e hierarquia bestial E uma tribo de bestas a força e brutalidade são tudo Aqueles que desejam obter uma posição mais alta Simplesmente precisam desafiar um oponente de status Mais elevado em um duelo brutal E muitas vezes fatal Espada de quente conquistada Bom, agora eu vou colocar aqui Acho que é esse aqui que reduzir a manutenção Já vou pesquisar as duas seguidas Mas como eu disse, gente Peraí Vou fazer esse cerco na próxima parte E só machucar um pouquinho aqui Então se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Na próxima parte a gente vai aqui Atacar a capital dos anões E se tudo der certo Destruir a facção deles E fazer a batalha final da decadência da humanidade Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Kazrak E tchau